Cheguei ao fim do caminho, lá onde o impensável se apresenta como um abismo. Diante desse nada não posso avançar. Só me resta andar de costas, contemplando o caminho que já percorri. A cada passo, formo diante de mim uma realidade. Entre a vida e a morte, em uma crise contínua, seguro minha lâmpada acesa, minha consciência. Ela me serve, evidentemente, para orientar os passos daqueles que me seguem nesse caminho que eu abri. Mas ela brilha também para mostrar a mim mesmo. Fiz todo o trabalho espiritual que devia fazer. Agora, ó mistério infinito, venha em meu socorro. Pouco a pouco fui me desfazendo de todas as amarras. Já não pertenço aos meus pensamentos. Minhas palavras não me definem. Venci minhas paixões, desprendido do desejo. Vivo em meu coração como em uma árvore oca. Meu corpo é um veículo que vejo envelhecer, passar, desvanecer, como um rio de curso irresistível. Já não sei quem sou. Vivo em total ignorância de mim mesmo. Para chegar até a luz, entro no escuro. Para chegar até o êxtase, cultivo a indiferença. Para chegar ao amor de cada coisa, de todo ser, eu me retiro na solidão. É lá, no último confim do universo, que abro minha alma como uma flor de pura luz. Gratidão sem exigência. A essência do meu conhecimento é o conhecimento da essência. Pelo caminho da vontade, cheguei ao cimo mais alto. Já fui chama, fui calor, depois luz fria. Eis-me aqui, brilhando, chamando, esperando. Conheci a solidão completa. Essa prece vai diretamente de mim mesmo ao meu Deus interior. Tenho a eternidade às minhas costas. Entre dois abismos, esperei e continuarei esperando. Já não posso avançar nem retroceder sozinho. Preciso que tu venhas. Minha paciência é infinita como a tua eternidade. Se tu não vens, esperarei aqui mesmo, pois te esperar se tornou minha única razão de viver. Não me mexo mais. Brilharei até me consumir. Sou o óleo de minha própria lâmpada. Esse óleo é meu sangue. Meu sangue é um grito que te chama. Sua chama e o chamado. Realizei minha tarefa. Só tu podes agora continuá-la. Sua fêmea espiritual. A atividade infinita da passividade. Como uma copa, ofereço o meu vazio para que seja preenchido. Porque eu já me ajudei a mim mesma. Agora, tu, ajuda-me. Um que não tenho é o que tenho de ter em todo o meu corpo, para poder caminhar. O outro já deve estar morto. Existe apenas um e eu quero. Dois. Minhas asas são superfíteas. Eu tenho os dois. Mesmo que as cortem, eu voarei. Um que não tenho. É o que tenho que ter. É o que tenho de ter. Existe apenas um e eu quero. Dois. Só que eu tenho os dois. Terem de me cortar um. Um que não tenho. É o que tenho de ter. Para poder caminhar. O outro já deve estar morto. Para mim, as asas são superfluas. Mesmo que as cortem, eu voarei. Puntos de apoio. Que elas cortem. Terceiro caderno. Sexta-feira, 2 de junho de 1854. 9h45 da noite. Sexta-feira. 11 de junho de 2021. 5h26 da manhã. Domingo. 6 de fevereiro de 2022. Mais... Mais... Não sei. 13 horas da tarde. Ao cabo de alguns minutos, como a mesa não fez nenhum movimento, Charles coloca o seu dedo no centro. A mesa começa a girar logo em seguida. Depois se ergue. A mesa bate duas vezes todo o alfabeto sem parar. Depois ao chegar ao I do terceiro alfabeto, Charles retira bruscamente a mão e a mesa para bruscamente. A mobilidade de vários minutos. Charles coloca a mão. Júlio, os polegados de... Tentando cuidado para não tocar nela. Pontos de apoio. Pontos de apoio. Sexta-feira. Eu me figura completa. Sem tocar ele mesmo na mesa. Nenhum movimento. Augusto Bacqueri, que acaba de entrar, pensando a sua mente. E toca na mesa. Mãe, 40 anos. Aqui rindo. Estão sozinhas na mesa. Nenhum movimento. Charles e a senhora do amor assumem a mesa. Ela se agita. Quem está aqui? Marie? Sou o Frida. Mãe de Jesus, não. Fez alguma comunicação a nos fazer? Fala. Venha para liberar o incrédulo. Como vais fazer? Explica-nos. Fala com ele do meu túmulo. Quem, afinal? Quem, Marie? Quem és tu? Aqui está morta. É uma Marie que conhece o Sr. Kessler? Sim. És minha avó, não. Vitor Hugo. Coloca-o no caminho. Diz-lhe quem és. Marie. É tudo que pode nos dizer sobre ti, amada. És a senhora de Maria Alva? Marie. Maria Alva? Não. Fala. Blanche. Alba. Sr. Kessler. Use escondida uma medalha de Maria. Porque uma pessoa que tu conheces me deu. Não quero. Por quê? Sabes quem? Os beijos ficam pendurados no pescoço e são ciumentos. Por que escolheste vir convencerme? Libertar-me de minha incredulidade. A mulher que amamos passa na frente dos outros amores. Deus atrás suas cartas. Faz trazer suas cartas. Tu sabes tudo o que penso. Vês meu pai? Sim. Fala do meu pai. Sabes que me preocupa a seu respeito? Eu sou frida. Ele te aprova. Sou frida. Fala mais do meu pai. Não me abandones. Sou frida. Não precisa ter tal preocupação. Diego? No túmulo, não criticamos nem a mãe, nem o irmão. A mortalha. Pois a mortalha clareia a alma. Pois a mortalha clareia a alma. E o túmulo é feito de pedra macia. Meu pensamento era que meu pai não fosse justo comigo. Ele percebe isso hoje? Sabes bem que a vida divide. Não raro, pai, mesmo tendo dois filhos, tem apenas um olho aberto. Almas cegas e corações vesgos. A morte curou o olho doente. A pedra sepulcral é uma pálpebra que se ergue. Há pais cujo túmulo é um berço e que se embrulham na mortalha. Teu pai só te enxergou direito após ter vermes nos olhos. Os vermes da terra são olhares do céu. A órbita de um crânio às vezes se dissolve em lágrimas. Podes dizer, meu pai, que não guardo nenhuma amargura e que não desejo que ele sofra. Se eu, ao menos, eu tivesse comigo a sua carícia, assim como o ar que toca a terra, a realidade de sua pessoa me faria mais alegre, me afastaria. O sentimento que me enche de cinza, nada em mim seria tão profundo, tão definitivo. Mas como explicar-lhe minha enorme necessidade de ternura, minha solidão de anos, minha estrutura desarmonizada pela insatisfação, pela inadaptação. creio que o melhor é ir, é ir e não fugir. Que tudo aconteça em um instante. Tomara. Olha só a cara dele, mãe. Não é bonitinho?